Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de entrevistas da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo. Nosso programa que vai falar sobre inclusão e representatividade nas carreiras e na elaboração de políticas públicas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre questão de raça, na inclusão de negros, na elaboração de políticas públicas e na ascensão em carreiras públicas e até privadas, eventualmente. E hoje a gente vai contar com o procurador, doutor Deli Barreto, e auxiliando na nossa entrevista com o doutor Carlos Mourão, que é presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo. Então, é uma honra estar começando esse trabalho, acho que essas entrevistas do tema sobre uma questão de acesso das carreiras públicas é importante. Estamos aqui com o procurador do Estado, doutor Deli, que tem uma brilhante carreira dentro da procuradoria do Estado. E eu queria começar perguntando, Deli, você contando um pouco a sua história de vida, como é que foi esse caminhar até chegar à procuradoria do Estado? Por fim, você que contasse um pouco a sua história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Adriana Anacelis, pelo Carlos Mourão, queridos colegas, advogados públicos muito prestigiados. A minha trajetória foge um pouco da trajetória que, em geral, as pessoas negras seguem, por conta de investimentos feitos em educação. Pude estudar em escolas particulares, pude fazer faculdade particular, falar, tive condições de estudar para o concurso. Eu me formei em 1990, passei no concurso para a Procuradoria-Geral do Estado em 1992, ingressei nos seus quadros em janeiro de 1993. E isso revela não méritos meus, e sim o que todos deveriam contar, que é exatamente a possibilidade de se instruir, possibilidade de ter preparação adequada para um concurso público, que exige uma preparação bastante aguda, uma dedicação bastante intensa para uma carreira que exige muitas habilidades dos concorçandos. E essa preparação, ela é algo que não tem, não é democrática, não é democrática. Então, por isso que a gente deve investir em procedimentos mais acessíveis para as pessoas que não têm essa condição para poderem ter acesso aos carros públicos. E as cotas são um dos instrumentos pelos quais esse acesso pode se dar, mas não deve-se resumir as ações afirmativas, as cotas, por conta exatamente da necessidade das pessoas terem de se habilitar precedentemente, o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade. Isso tudo deve ter estímulos do Estado, que a gente vê ainda hoje melhorando por conta da possibilidade de cotas no ensino superior e cotas no acesso aos cargos públicos, mas isso é algo que deve ser aprimorado em vista dos resultados que a gente colhe, dos percentuais que a gente vê de pessoas negras em cargos públicos. E o sistema de justiça é muito precário em relação a isso, porque o percentual de negros ainda é muito baixo, apesar de haver cotas de acesso a cargos públicos. Então, por exemplo, a própria Procuradoria-Geral do Estado, instituição a que pertenço, negros em seus quadros são 6%. Isso é um número impressionante. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo só pede para a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, onde negros são 3,4%. Isso é um dado chocante. No Estado como São Paulo. Exato. Então, por exemplo, autodeclarados pretos, somos cinco, eu sou um deles. Há outros 45 pardos, somos 50 numa carreira de 800 pessoas. Então, é um dado chocante e que perpassa também a carreira de todos nós, por conta de, durante a nossa carreira, cargos comissionados, funções de confiança, também vemos poucos negros. Então, se há 6% de negros em cargos efetivos de Procurador de Estado, há menos de 6% percentualmente, proporcionalmente, como chefes, cargos mais graduados dentro da Procuradoria-Geral. E conta um pouco essa história. Isso, para nós, é um tema da nossa discussão, que é a ascensão a esses cargos, né? A carreira, os negros, como é que isso funciona? Você tem um currículo brilhante, né? Você tem um currículo diferencial. Então, sob o ponto de vista da meritocracia, nós estamos falando aqui que você teria, sabe, facilmente acesso a esses cargos. Você acha que essa ascensão, na sua história, dentro da Procuradoria, tem alguma questão que se possa reputar racial? Tem alguma que perpassa por um racismo dentro da Procuradoria? Acontece isso? É. A questão se há racismo só na Procuradoria, quer dizer, aquele comportamento do Estado que segrega, que prefere grupos, digamos assim, majoritários na sociedade, que seriam pessoas brancas, é óbvio que os números demonstram que sim, que há uma preferência. Então, pouco importa se o Procurador ou Procuradora tem pós-graduação, tem doutorado, tem mestrado, especialização, e isso não obrigatoriamente assegurará que essa Procuradora galgue esse cargo ou função de confiança. Eu fiz pesquisas numéricas e obtive essas informações pelo Serviço de Informação ao Cidadão e verifiquei que, por exemplo, dos 50 negros que a Procuradoria tem em seu quadro, 6% de pessoas negras procuradoras, 32 delas são pós-graduadas. Há, proporcionalmente, mais mestres, desculpa, mais especialistas negros do que brancos. Mestres é idêntica à percentagem e doutores, há mais doutores negros, percentualmente falando, negros que brancos. Então, não se trata aqui de... Assunção do cargo não segue essa lógica. Não que a pós-graduação vá assegurar um melhor profissional em posição de gestão, de gerência. Isso não obrigatoriamente. Há certas posições que a preparação intelectual, a pós-graduação pode facilitar o trabalho, pode qualificar o trabalho do advogado público. Mas é um dado chocante. Esse dado me incomodou, porque não há um reconhecimento por conta da pós-graduação, da preparação, do nível intelectual do procurador negro, que, em tese, ou pelo menos a gente poderia supor que isso geraria um reconhecimento institucional ao ponto de essa pessoa poder ser nomeada por um cargo comissionado, uma função de confiança. Durante meus 30 anos de procuradoria, eu tenho alguns episódios que soariam um pouco, no mínimo, esquisitos, em termos de tratamento institucional. E eu conto um primeiro momento, isso se deu lá pelos índios de 1997, eu tinha quatro anos de procuradoria, e eu trabalhava na procuradoria fiscal e tinha de ser remanejado um procurador para um outro setor, de uma hora para outra, para cobrir as férias de um colega. E a procuradoria nunca teve critério objetivo para remoção, remanejamento de pessoas. E eu sempre fui muito questionador das medidas da chefia, enfim, aquele arrobo da juventude. Eu entrei na procuradoria com 25 anos, então eu ainda era um jovem procurador. E, de uma hora para outra, eu fui sacado daquele lugar para cobrir as férias de um colega desse outro setor, que era de execução de sentença. Porque os setores se diferenciavam, tinha fazenda ré, processo de conhecimento, fazenda ré, processo de execução. Então, liquidação de sentença e tudo mais. Ou seja, era um trabalho um pouco mais maçante. E, de uma hora para outra, eu fui sacado de um lugar para outro e eu perguntei por quê? Quais critérios objetivos, porque tinham que ser critérios objetivos a serem observados, norteavam essa minha transferência? Não houve muito esclarecimento. É você porque é você. Ou seja, havia uma subjetividade aliada a talvez uma antipatia, talvez pelo fato de eu ser um tanto questionador. E, desse tratamento, desse incidente institucional, eu escrevi uma tese que eu acabei defendendo no Congresso, na Sala de Procuradores do Estado, intitulada Controle da Legalidade Diante da Remoção e da Inamovibilidade dos Advogados Públicos. Esse artigo foi bastante interessante no âmbito federal, porque a transferência nesses moldes, tem que ser você. Então, você vai do Acre para o Rio Grande do Sul, ou vice-versa. Então, não havendo critério objetivo, você saca... Ou de São Paulo para Itú, ou para Araçatú. Exatamente. Então, isso foi algo que a gente pode simplesmente verificar como uma arbitrariedade. Simplesmente isso. Jamais saberei se houve outra coisa velada. É um ato arbitrário. Exatamente. Então, talvez um segundo momento tenha sido o meu afastamento para presidir o Sindicato dos Procuradores do Estado. Em que eu também jamais saberei se houve alguma interferência, alguma coisa desse tipo, por conta exatamente dos óbvios que eu enfrentei, o único presidente negro que o sindicato teve. E foi o afastamento para... Há a previsão de afastamento para a direção de entidade de classe. Na Constituição Estadual. Na Constituição Estadual, exatamente. E a minha reeleição, a minha reeleição, o meu afastamento para me afastar por mais dois anos. Na reeleição, eu enfrentei um óbvio que levou um terço do meu mandato. Então, eu fiquei oito meses aguardando que o afastamento fosse autorizado. E isso não se deu. No tempo que a lei... Existe uma lei estadual que regula isso. E essa lei prescreve que, em dias, a decisão deveria ser tomada. Só que foram meses. E bastava, por exemplo, eu declarar quantos advogados públicos compunham o quadro sindical. Eram 500, no mínimo. E o sindicato contava com mais de 800. E foi exigida a direção da procuradoria exigia que eu nominasse os sindicalizados. Obviamente que... E esse requisito não estava na lei. Não estava na lei. Então, é como se eu tivesse atestado algo falso. E isso, obviamente, fez... Nasceu uma dúvida relativa à minha palavra, à minha idoneidade moral. E por conta... Não sei se esse óbvio se deu por conta do enfrentamento do sindicato. Porque o sindicato tem um papel próprio, como a associação também tem, de crítica institucional. E isso, por incomodar... Enfim, eu não sei também se isso revelava alguma outra coisa por trás desse óbvio que eu enfrentei. Então, não sei. São situações que, para um negro, soam estranhas. Porque é algo que desvalora a sua competência, a sua idoneidade. Parece que não há seriedade na sua palavra. São situações que... Eu não enfrentei racismos, no plural mesmo, porque dentro do racismo estrutural você vê certos tratamentos. O racismo institucional, o racismo cultural, o recreativo, por exemplo, que o Adilson Moreira vai tratar. Eu nunca na procuradoria eu tive uma evidência, algo frontal relativamente a isso. Mas é algo que, às vezes, faz nascer, faz perceber uma... A gente pode falar de uma inexistência, de uma conduta antirracista. Ou seja, hoje em dia a gente ouve falar muito que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, quando a gente tem uma situação que a gente tem um negro ali, somente um negro, ou é o negro que poderia estar numa situação de um branco, mas por ser um negro ele vai trazer a representação de um racismo, uma possibilidade de representação de um racismo, se isso não teria que ser visto... A atitude não deveria ser outra. Então, você vê o racismo desta forma, então, assim, você se sente... Olha, pode ser que tenha sido racismo, mas eu não tenho como afirmar, porque justamente tem outros motivos que poderiam ser uma pessoa branca ali, mas por ser um negro ali, você considera que a conduta tinha que ser outra, ou seja, as pessoas têm que ter uma conduta antirracista. Se eu tenho um negro ali, eu tenho também que pensar pelo lado de que ele está por meio de... Depois de todas as microagressões que ele eventualmente sofra no decorrer do dia a dia, que ele vá interpretar aquilo como um racismo e aquilo vai trazer um certo impacto para ele. Você entende a forma como eu estou querendo colocar? Você entende dessa forma? Você acha que deveria ser uma conduta antirracista? Ou seja, por ser um negro lá, eu não posso agir dessa forma. Ainda que se fosse um branco, eu agiria assim, mas por ser um negro, eu tenho responsabilidade institucional de não agir dessa forma. Como você vê isso? Nesse caso do afastamento, porque é interessante, porque os negros normalmente não têm essa evidência. Na minha carreira, somos cinco pretos e 45 pardos. Uma dessas pessoas pardas é a procuradora-geral. E o governador, o Rodrigo Garcia, ano passado, ele afirmava muito evidentemente, muito claramente, que era uma mulher negra a dirigir a Procuradoria-Geral do Estado. A primeira pessoa negra a dirigir a instituição. Isso foi comemorado, foi propalado. Eu acho que fez parte até da campanha de governo do Rodrigo Garcia. E isso na carreira, eu não sei se a carreira é sensível a ponto de celebrar essa nomeação. Mas eu acho que, mundo afora, a comunidade jurídica vai entender o significado. Nós, democratas, nós, republicanos, vamos entender, prestigiar e comemorar essa nomeação. Então, o fato que chama a atenção é que todos os meus antecessores eram brancos. Nenhum deles enfrentou o que eu enfrentei. Eu mesmo, no primeiro afastamento, não enfrentei problema algum. Quando você faz uma fiscalização, uma crítica um pouco mais incisiva, você passa a incomodar. Você passa a incomodar. Então, será que isso é revelador de um estranhamento sob esse viés? Jamais saberei. Jamais saberei. O que eu posso afirmar é isso foge da regra de afastamento. Aliás, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fez, graciosamente, um belíssimo parecer sobre esse afastamento e ele conclui que houve um claríssimo desvio de finalidade. Ele pôs com todas as letras ali. Enfim, foi uma grande homenagem, um vice-presidi, prestigiado pelo professor Celso Antônio. E ele dizia lá que aquilo fugia completamente da normalidade, dos afastamentos. Tanto é que um outro procurador que integrava a minha diretoria, o doutor José Nuzio, nosso querido amigo também da Comissão da Advocacia Pública, ele foi afastado. Ele foi afastado segundo os requisitos, os procedimentos, os pressupostos legais e eu enfrentei o óbito. Esse óbito que jamais se estabeleceu precedentemente. Em outros afastamentos de procuradores para o presidente branco. Eu vi na Procuradoria do Ministério de São Paulo quando se estabeleceu as cotas no concurso público e foi tolventoso e importante, porque houve um aumento no acesso aos negros dentro da Procuradoria. Antes, havia só dois negros na Procuradoria. Depois das cotas, houve uma mudança radical. mas você que é um estudioso, comparativamente, você acha que o concurso público, ele é, mesmo havendo essa diferença de acesso, porque não tem acesso à educação e tudo, você acha que o concurso público é um possibilitador de acessão social e das classes mais carentes? Você acha que isso acontece comparativamente, por exemplo, a iniciativa privada? o concurso público possibilita que pessoas que não tiveram acesso e não estudaram as melhores faculdades tenham a possibilidade de ascender economicamente e socialmente e participar da sociedade mais do que na iniciativa privada? Eu acho que sim, é um meio de acesso e ascensão social de pessoas negras e, por exemplo, em termos de salariais, os negros, as mulheres, no serviço público, têm um salário que é igualitário, é igual, coisa que no mercado, na iniciativa privada, a gente não vê, porque aqui o princípio da legalidade que vai impedir que haja esses sobressaltos, essas desigualdades, o fato de você ascender por meio de comissionamento é uma outra situação, e aí a gente deve tratar de uma outra maneira, porque não basta o acesso pelo concurso público, mas o que eu vejo, há muitos, eu acho que das instituições do sistema de justiça de São Paulo, a única instituição que não adota as cotas é a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo. A lei orgânica da Procuradora-Geral de São Paulo, recentemente reformulada em 2015, refutou no seu processamento o estabelecimento de cotas raciais de 20%. Optou-se naquela época pelo sistema de pontuação diferenciada, que não trouxe bons resultados, eu venho tentando sondar junto à Secretaria de Justiça que faz o acompanhamento do ingresso de pessoas por esse sistema, e a Secretaria de Justiça não tem nenhum dado sobre isso, apesar de a lei e decreto estipularem esse controle, mas essa opção do Estado de São Paulo foi bastante equivocada, ao meu ver, e foi infeliz, e o sistema de justiça, as outras instituições, elas têm essas cotas raciais, que também não tem sido, não tem tido proveito que se esperava exatamente em função de a primeira etapa do concurso significar um impedimento para as pessoas negras. Há a reserva de vagas, mas não vemos no final do concurso a nomeação de pessoas negras, então a reserva devia ser de cargos, na verdade, não de vagas no concurso. E, por exemplo, pessoas negras que atingissem a nota mínima não deveriam estar sujeitas a nota de corte, para elas poderem avançar no concurso público. O CNJ tem duas resoluções, pelo menos, que tratam dessas modificações com vistas a assegurar que haja uma magistratura mais plural, mais diversificada. Aliás, a Convenção Interamericana contra o Racismo determina que o sistema jurídico e político reflita adequadamente a diversidade na sociedade. Então, é necessário que o nosso sistema de justiça tenha em seus quadros essa, ou pelo menos revele, reflita essa diversidade racial, a diversidade de gênero. Quer dizer, é necessário que tenham mulheres e pessoas negras nos quadros. Isso vai possibilitar que decisões jurídicas pareceres possam ser proferidas com uma riqueza de percepções que uma hegemonia de certa grupo social não possibilitaria. Isso é muito importante. Ou seja, o sistema de justiça tem um papel primordial no asseguramento dessas vantagens desses aprimoramentos que devem existir. Afinal de contas, o aparato judiciário, por exemplo, censurará ou não, permitirá ou não essas microagressões, essas violações de direitos, as violações à dignidade humana, dependendo do seu olhar. Se não houver sensibilidade, eu não estou dizendo que só pessoas negras são sensíveis, eu estou dizendo que sem elas a sensibilidade pode ser reduzida. Então, a colaboração delas, por exemplo, em órgãos colegiados, o Tribunal de Justiça tem três pessoas negras em 360 desembargadores. Isso é impensável em termos brasileiros em que 56% da população é negra. Eu acho que essa questão do olhar, você não consegue, por mais que você tenha uma empatia racial, você não consegue viver. As pessoas vivem, o que o deficiente vive, o negro vive, você não tem essa vivência, você branco, não tem a vivência do negro, você pode ter uma empatia, ser antirracista como sou, sou, então, mas ter essa experiência e trazer essa vivência para o Poder Judiciário é fundamental. Não só o Poder Judiciário, mas nós, na advocacia pública, é importante, porque quando nós aplicamos decisões dentro de processos administrativos, também fazemos política pública e também decidimos e também podemos ser racistas nas nossas decisões e sem a percepção da realidade, quando a gente não tem aquela vivência. Você precisa viver para você compreender um pouco a realidade humana. Se você tem uma, sabe, hoje, a história das crianças, hoje, por causa da pandemia, isoladas, não conseguem nem saber o que é o transporte coletivo. acham muito ruim isso. Tem um delicioso para falar uma coisa que, para mim, é relevante. Eu não sei qual é a sua visão. Eu estudei em escola pública. E na escola pública que eu estudei, na época que a escola pública era boa, já estava em queda, mas estava ainda em queda. Mas, quando eu estudei, e acho que você, como criança, é uma coisa muito rica, eu estudei com diversas classes sociais. Então, havia um amigo negro, filho de policiais militares, que morava um pouco mais distante, havia um amigo judeu, que morava no Jardim, Europa, sócio do Clube Pinheiros. Então, havia uma diversidade muito rica dentro da escola pública. E aí, torna o olhar um pouco mais fluido, porque você não tem essa diferença. Criança não tem isso. Criança não nasce. Ela vai adquirindo essas camadas ruins do olhar. Você não acha que isso, a gente devia pensar um pouco e incentivar essa miscigenação que as pessoas possam estudar juntas? O que eu vejo nas escolas da classe mais alta não há negro. Não tem muito pouco de negro. Eu vejo dois, três, em uma classe que você pega um colégio desse top e você não vai ver negro. E isso prejudica muito o olhar. Você não acha? Eu acho. Eu acho, sim. Eu sempre estudei em colégio particular. Daí a diferenciação da minha formação. Eu tive essa sorte. Meus pais foram muito ansiosos e houve a possibilidade financeira desse investimento em educação. e nas escolas particulares em que eu estudei negros eram raríssimos. Negros eram raríssimos. Eu não tinha amigos negros. Então, quem que... Por exemplo, o filho, o saudoso filho do Gilberto Gil, por exemplo, era meu colega de escola. ou seja, eram esses negros que tinham na escola. Não havia bolsa de estudos para essas pessoas. E acaba sendo um... Desculpa até de cortar. Uma elitização. Quando você fala isso, eu vejo muito a questão da escola dos meus filhos. E justamente quando você tem poucos negros, quando as crianças, para elas não é normal conviver com os negros. Então, elas não têm aquilo, mas elas passam a criar um estranhamento, o que é um absurdo. Porque, assim, justamente, não é um estranhamento. Deveria ser uma coisa normal. Mas justamente pela sociedade, para a gente ter essa educação que eventualmente segrega de uma forma inconsciente, ou assim, pela própria estruturação social, passa a criar um estranhamento nas crianças. E é muito ruim quando você ouve... Eu, assim, quando eu ouço uma criança falar mas por que a cor da pele é diferente? Mas por que? Assim, por que tem essa questão? Porque não tem essa questão. Então, assim, eu acho que é a falta de vivência. Então, assim, acho que na medida que a gente puder fomentar isso, fomentar que tem essa convivência, essa diversidade, vai trazer a normalização. Porque é isso, não tem muito como fugir dessa questão. Porque é... isso tem que ser normal para as crianças e não pode ser construído de uma forma diferente. Infelizmente, hoje, acho que independentemente da criação que se dê, a própria sociedade acaba construindo essa diferenciação, que é um absurdo, né? Absurdo. Eu acho que essa miscigenação, essa diversidade do quadro escolar, isso é necessário, exatamente para evitar esse estranhamento. E que vai perpassar a vida inteira da pessoa, né? Então, ela vai ter essa experiência, ou a falta dela, né? De conviver com outras pessoas. Aliás, a sociedade é assim, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham dignidade no tratamento, né? E isso começa da escola, né? Ninguém nasce racista, mas aprende, aprende em casa. E o papel do educador, ele é muito importante, exatamente em função dessa visão que a escola deve trazer em ser antirracista, em abordar, por exemplo, levar a sério a história da África, né? De leis estamos fartos, né? Precisamos aplicar aplicar, dar efetividade às leis. Então, a história da África, eu, aliás, pergunto para o meu filho, puxa, o que você sabe? Porque o seu pai é muito preocupado com essas... Os seus pais são muito preocupados com essa questão. Então, e a escola? A escola deveria ser exatamente o berço, né? Da formação humanística das crianças. Há escolas que têm feito um esforço para que, em seu quadro dissente, haja mais negros, né? E negras. Isso, tal como as cotas, vai possibilitar que essas crianças evoluam, né? Psicologicamente, né? Em termos de conhecimento, de empatia. Outro dia, eu fiquei escandalizado com um aluno numa escola pública que deu para a sua professora negra uma esponja. Isso no ambiente escolar. É alguma coisa impensável. E é uma falha do sistema educacional permitir uma situação como essa. Alguma coisa está fora do lugar. Falhou. Estávamos discutindo isso? É um absurdo. É. Não precisávamos discutir isso? Exatamente. Exatamente. É um país que é mais de 50%. É verdade. Exatamente. Eu acho que... É, sim. Eu tenho uma vivência interessante, meu filho, eu tenho um filho deficiente, mas, né, e ele estuda numa escola que tem classes deficientes e classes não deficientes. E todos têm atividades em comum. E você, na escola, você vê quando tem uma festa, ninguém faz um olhar. Né? meu filho é... Meu filho junto com os outros são todos amigos ali. Todos mais pelo nome, todos se respeitam. Não tem aquele olhar, sabe? O que você está fazendo? Você é diferente, você não é legal, sabe? Não quero ficar com você. Nada. É tão natural. Uma coisa que cresce natural. Você não ensina, a pessoa vive aquilo. E é muito rico, acho que foi mais rico para as crianças normais estudar com deficientes do que foi rico para o meu filho estudar com pessoas normais. Para ele foi mais difícil, acho. E para as crianças normais é muito rico. Então, essa questão de fortalecer as escolas públicas para que possa ascender todas as classes sociais, se fossem obrigatórios todo mundo estudar em escola pública, para que todas as classes sociais pudessem se conhecer, né? Para que a gente pudesse ter uma sociedade... Uma história maravilhosa. Uma experiência maravilhosa. Eu acho que é uma uma vivência importante. E nesses micro... micro... racismo, você teve alguma alguma história na sua vida? Como é que é isso? Mas até hoje eu tenho, né? Até hoje? Até hoje. Minha esposa não é... Você se veste bem, sempre está bonito, chique. Mesmo assim, ainda... Minha esposa, eu falava com ela tem anos, ela passou a perceber isso daí, tem muitos anos, enfim. E eu falava, olha, fica um pouco atrás de mim, deixa eu entrar no shopping sozinho, para você ver os olhares dos seguranças. Eu moro em Higienópolis. E... E se mora no shopping diferencial. Há sempre um estranhamento. Eu sempre sou perseguido com os olhares ou até fisicamente. e isso é... Um dia eu estava num, sei lá, num supermercado e eu falei para o senhor que o senhor está me seguindo. E ele estava me seguindo. Então, é o negro que é sempre suspeito. Não importa se eu estou bem ou mal vestido. É negro e se eu estiver numa outra região da cidade ou nessa região da cidade, pouco importa porque sou negro, há sempre uma desconfiança, um estado de suspensão. Sempre um estado de suspensão. Eu tenho um amigo que é negro que ele falou que tem procedimentos para o lado de cá que ele vai ser parado. Exato. Tem procedimentos. Faz procedimento por a mão, levantar e dá para não ter qualquer risco sem qualquer bobagem. Exato. Eu não vou dizer que as instituições policiais são racistas. O racismo, como é estrutural, há um sistema discriminatório de exclusão que ele estatue. então hierarquizam-se raças, priorizam-se determinadas raças, determinadas pessoas, são dadas vantagens para uns, desvantagens para outros. A questão é você tem de mudar as rotinas. Está aí o Supremo no perfilamento racial. Vamos ver a resposta que a Suprema Corte vai dar a esse problema. Então, essa situação gera incômodos. Então, sempre você é suspeito porque você é negro. Então, Cobro mais de você. Exatamente. Cobro mais de mim. Isso daí, obviamente, para a minha ascensão funcional, eu tenho de fazer mais. Eu tenho de me superar. sempre demonstrar as suas virtudes. Não basta ser competente, você tem que exibir. A sua qualificação sempre tem que ser primorosa para você ser considerado, para você ser estimado, respeitado. Então, é uma situação que realmente a educação e o sistema de justiça, porque ele tem de apontar para as garantias que devem ser observadas, os direitos que devem ser protegidos. O sistema de justiça tem um papel fundamental. Então, quando a gente faz as checagens e vê que, apesar das cotas, são poucos por cento, eu fiz aqui a anotação pelo levantamento do SIC, são 9% de defensores públicos negros. Ué, mas não tem a cota de 20%? 30%? Ué, como pode só ter 9%? Então, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Então, e o sistema de justiça, ele é concebido para exatamente proteger direitos, sancionar atos desviantes. E, se não temos essa preocupação do sistema de justiça, obviamente que a sociedade vai caminhar nessa senda racista e, por mais perpetuar, por mais que sejamos antirracistas. Então, temos de ir além. Então, temos de educar as pessoas, o sistema de justiça tem que funcionar, esse tema tem de virar baila, temos de ter programas como esse, palestras, temos de, enfim, conversar sobre esse assunto. Na procuradoria, por exemplo, por que que os acessos são tão congestionados ou difíceis para as pessoas negras? Então, por quê? Então, a gente tem que saber a partir de meios, canais de comunicação, a gente tem que debater essas questões. A gente tem uma procuradora geral sensível porque negra e se reconhece como tal e é um momento de modificação. E até o impacto disso para a sociedade em geral, na medida em que eu tenho a procuradoria olhando para isso, o que isso pode trazer de benefício para o tratamento do racismo na sociedade em geral? Para que aquilo seja diminuído de uma forma constante e para que em algum momento a gente consiga visualizar esse resultado. Então, qual a importância da gente ter essa alteração nos órgãos institucionais de justiça, enfim, órgãos políticos, justamente para trazer isso para a sociedade em geral e aí sim a gente conseguir disseminar essa cultura antirracista. Exatamente. E por que não há, por exemplo, a Secretaria de Justiça que trata de questões de políticas públicas para pessoas negras? Por que não há um procurador negro lá? que seja sensível, porque não significa que porque é negro será sensível. Então, há sensibilidade no quadro de procuradores a essas questões. Por que não há essa escolha? Então, isso ficou como em outros lugares também. Então, a representação política é um passo você ter ter as vagas, mas você tem que ter as cadeiras ocupadas efetivamente. Então, não basta ter a vaga e você usar os arranjos da legislação eleitoral para capitanear votos que vão gerar votos em dobro dados a candidatos negros. Não é simplesmente isso. Então, as vagas, as cadeiras têm que ser ocupadas por pessoas negras. Bom, acho que a gente conseguiu trazer um pouco aqui dessa discussão que é tão relevante para a sociedade em geral, para os órgãos de justiça, para os órgãos políticos, enfim, acho que é uma questão que a gente tem que discutir, tem que estar na pauta do dia. Agradeço, doutor Deli, pela sua presença, pelo seu conhecimento. Agradeço, doutor Mourão, por esse momento, por possibilitar esse momento de reflexão aqui. e aguardo vocês no próximo programa. Obrigada. Isso aí, gente. Ficou bom? Ficou muito bom. Obrigada.